Vai jogar na vaga de Rogério, Rafael Marques, Felipe e Michel Bastos Continuam barrados pelo treinador Náutico deve jogar mais ofensivo contra o Bragantino no domingo O técnico baixo goiano colocou quatro atacantes no time titular Sábado tem treino aberto para a torcida dos aflitos Santa Cruz deve jogar mais cauteloso contra o operário do Paraná Charles pode ser a novidade no meu campo coral O presidente Timinho vai levar até segurança lá para a ponta grossa O jogo aberto Pernambuco está começando Pois é, muito boa tarde para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Tribuna Está no ar o jogo aberto Pernambuco Temos pergunta no nosso Twitter e temos também o nosso Facebook para você mandar mensagem TV Tribuna PE Nos assista no Facebook, compartilhe e curta Está combinado assim? E manda sua mensagem Vamos começar falando pelo Timba Porque é tudo ou nada em apenas uma partida O técnico Márcio Goiano armou um time titular com quatro atacantes no treino de ontem Visando a partida de domingo contra o Bragantino Que vai acontecer na Arena de Pernambuco Nós vamos ver a matéria de quem? Do Náutico? É do Júlio Neto, é isso? Ô rapaz, Júlio Neto, solta aí Vai ser preciso acertar o gol? É importante partir para cima mesmo O Náutico tem que reverter a todo custo o resultado de 3x1 do Bragantino A ideia por aqui é uma só Ser o mais ofensivo possível Nós sabemos da responsabilidade que nós temos Da pressão E do que nós temos que fazer Temos que buscar tirar uma vantagem de dois gols aí do Bragantino Para isso o técnico Márcio Goiano sacou o Jimenez e colocou o Lele Assim, o Timba pode atuar com quatro atacantes Dudu, Robinho, Lele e Ortigosa É pressão ou não é? Todo mundo está otimista Sabe da responsabilidade que tem Sabe que no primeiro tempo nós ficamos um pouco abaixo daquilo que a gente vinha apresentando Durante o campeonato, desde a chegada do Márcio Então nós conversamos sobre isso, sobre esse primeiro tempo Que ficou um pouco abaixo Acabou que a nossa equipe pagou caro por isso, tomou dois gols Então a gente conversou sobre isso Para que no domingo não comece desse jeito Comece ligado, atento Para não ser surpreendido novamente Mesmo assim a partida tem 90 minutos E tudo pode acontecer Então, uma formação mais conservadora Também foi testada O volante Jonathan, que estava no departamento médico Por conta de uma lesão na panturrilha Está recuperado E pode ser opção Durante a semana o Márcio vai trabalhar Vai buscar a melhor formação para que a gente possa iniciar já De uma forma diferente Buscando alcançar o nosso objetivo no domingo Independente da escolha do treinador Uma coisa é certa O Náutico precisa vencer com uma diferença de dois gols Para levar a decisão para os pênaltis Ou fazer três para carimbar o acesso à Série B Clima aqui no clube, o clima é bom Até porque todos têm a esperança aqui De trabalhar durante essa semana Para reverter esse resultado Então, o clima é bom para trabalhar Para fazer uma semana ótima E conseguir o objetivo no domingo Respeitando o Bragantino Que tem uma equipe boa Que não conseguiu um resultado Uma vitória à toa Só lembrando que o Timba Realiza treino aberto neste sábado Nos aflitos E a entrada é um quilo de alimento não perecível Bom, vamos por uma questão A questão de ordem, não é? Márcio Goiano Você errou no planejamento do jogo passado Errou É só você ver o jogo Que o Náutico fez Que você vai ver que você errou Precisava de um pouco mais de experiência em campo E você não teve Lembra de Negrete? Negrete fez falta ao time, viu? Então bote isso na sua cabeça Eu concordo que o Náutico tem que ser Uma equipe ousada, ofensiva No próximo jogo Mas vamos tomar como exemplo O adversário do Santa Cruz O Bragantino Aliás O operário do Mato Grosso O operário do Mato Grosso tomou um gol Tinha que ousar mais no segundo tempo Mas protegeu a casinha aqui atrás Para não tomar o segundo Que você não fez lá Tomou um gol, ficou aberto Tomou o segundo Ah, mas o segundo foi impedimento Não interessa Tomou três gols Então aprenda com os erros O Náutico tem que ser ofensivo Tem Claro que tem Mas você não pode deixar de proteger a casinha Tá? Então pode botar quatro atacantes Não há problema nenhum O Náutico tem que fazer gol Agora Como é que vai ficar a marcação? Porque se tomar um gol, amigo A vaca vai para o brejo mais rápido Do que você possa imaginar Então seja estratégico Você é um cara experiente Jogou muito tempo E sabe Que esse é o jogo Da vida do Náutico Do ano do Náutico Esquece campeonato pernambucano Porque se tu não ganhar esta classificação Viu, Márcio Goiano? Eu estou falando é para você O povo não quer saber de nada no passado, não O torcedor vai pedir a tua cabeça Aí tu sabe que futebol é covarde Que ninguém vai estar lembrando De que foi campeão pernambucano Porque fez uma bela campanha Terminou líder E o formato da competição é ruim Não tem desculpa Tem que ser eficiente E fazer a classificação dentro de casa Ou ganhando de 3 a 0 Ou ganhando nos pênaltis O importante é que o Náutico não pode perder essa chance Tem que passar Depois, deixa eu ver aqui agora As mensagens Que eu estou recebendo No nosso Twitter Você acha que o Náutico deve jogar com 4 atacantes? Te dê essa coleta de chave, Márcio Saber a opinião do torcedor Vamos lá Lucas diz sim Pepeu Esse não torce pelo Náutico Carlos Eduardo diz Não tem que jogar com 3 atacantes É Robinho e Wallace Pernambucano Pelos lados do campo E outro gosta como centroavante Que é Carlos Eduardo de São Lourenço Olha o Carlos Eduardo te ensinando A Tupi Ferreira Rapaz, o Náutico vai ter que ir com tudo Hugo diz Então você não acompanha o time na SLC O Humberto Breno diz Não deva Tem que ser ofensivo sim Mas sem perder a organização Se levar um gol, lascou Clebson Carvalho Desde que jogue com os 11 atletas Ok Augusto César diz Náutico sim Mas não devemos esquecer a zaga É aquilo que eu falei Tem que deixar a casinha fechada Fábio Kelvin diz Não Isso já vai mostrar desespero E despreparo Os gols vão sair naturalmente Passaremos de fase A torcida acredita Pronto Está aqui a opinião do torcedor do Náutico Deixa eu ir no Facebook TV Tribuna PE Compartilhe, curta E mande sua mensagem Emerson Leal Deva, manda um abraço Para os tricolores de Sertânia Que foram ao Arruda domingo Domingo passado Eduardo, Everton, Emerson E Luiz Henrique Alô, alô, Sertânia Essa bela cidade aqui de Pernambuco Wagner Silva diz Deva, manda um alô para Meu tio, doutor Ah, tá Ah, teu tio está assistindo, né Ele assiste seu programa todo dia Tá bom, Wagner Tá certo Eduardo Silva diz Olá, meu grande Aderbal Aqui é Coquinho da Vásia Da Vásia fria Manda um alô para os peladeiros Do Ponte Preta Então pronto Um abraço para essa turma aí Alessandro Silva O Xandão diz Ah, esse não torce pelo Náutico Marco Antônio Deva, manda um abraço para o pessoal Da feira do Maranguap 2 Alô, alô, Maranguap 2 A turma da feira Muito obrigado Dê, né Ferreira diz Por que o Timbu morto está em pé? Ele está se referindo ao bonequinho do Náutico O Timbu não está morto Está vivíssimo E é o legítimo campeão pernambucano Por isso que ele está em pé Agora Se Aconteceu pior Domingo Eu não sei O que vai acontecer na segunda-feira aqui Tá Então pronto Continue compartilhando E curtindo O nosso programa Através do Facebook TV Tribuna PE Compartilhe, curta E mande a sua mensagem Agora eu tenho a mensagem Da Honda É isso Essa Preste atenção nessa Honda É Com super facilidade Que você pode comprar Na Maravilha Motos Olha só Essa oferta Honda PCX 150 2018 Com entrada E mais 24 parcelas De 325 reais E 88 centavos E você ainda ganha Um capacete E uma capa de chuva É rapaz É uma oportunidade Que você tem Para comprar Né Essa moto bacana E já sai equipado Com capacete E com capa de chuva Então corra Esta promoção É por tempo limitado Você não pode perder Aproveite Maravilha Motos A Casa da Honda Agilize o seu cadastro Facilite a sua vida Pelo WhatsApp Honda Anote o número Está aí na sua tela É o 991 45 12 40 991 45 12 40 Maravilha Motos A Casa da Honda Minha escolha Faz a diferença No trânsito Chegou a hora Do torcedor Aparecer aqui No jogo aberto Mande sua foto Mande o seu vídeo Participe você também É rapaz Vamos começar mostrando O Diego E a tia dele Eles são fãs Do programa E são Do Santa Cruz São tricolores Né Tem também A galera De Feira Nova Eles foram Para o Arruda Eita torcida Retada Alô alô Minha amiga Márcia Ternurinha Lá de Feira Nova Um abraço grande Para ela Mostra agora O Expressinho FC Lá de Camaragibe Essa turma legal Sempre nos acompanha Agora solta O Luiz Que torce Para o esporte E o E a E a Como é que é A Luíza Que torce Pelo esporte E o Ebert Que torce Pelo Santa Cruz Casal Bonito Valeu Obrigado Viva o clima De paz É assim que funciona Né Cadê o Max Com a Letinha Olha só Rapaz Que foto bacana Madu Eles são De Casa Amarela Tem também O Milton E a turma Da Pelada Do Cop Abraço Para toda Essa turma Que nos assiste Agora solta A Pelada Que teve lá Em Xandamangabeira Lá na cidade De Tabajara Foi o time Do Dal Contra o time Aqui Dos meninos Da TV Tribuna E claro Que o time Da TV Tribuna Ganhou o jogo Né rapaz É O time Da Tribuna Ganhou o jogo E não tem revanche E não tem revanche Para finalizar Mostra o torcedor Do Esporte Lucas E A torcedora Do Santa Cruz Ludmila Eles são lá De Vicência Eita Cidade arretada Alô Vicência Abraço Para todos lá E muito obrigado Pela Pela participação Também Pela audiência Mande a sua foto Ou o seu vídeo Aqui para o nosso WhatsApp Da TV Tribuna O número Está aí na sua tela É o 973071315 Eu vou repetir 973071315 Tá legal? Agora eu quero chamar a atenção De você homem Que tem mais de 40 anos de idade Preste atenção Segundo a OMS A Organização Mundial Da Saúde A cada 10 homens Que são diagnosticados Com câncer da próstata 6 morrem Gente É isso mesmo Você homem Com mais de 40 Já foi no seu urologista? Ainda não? Então marque uma consulta E vá com urgência Não brinque com isso A prevenção É o melhor remédio Meu amigo Rick Está aqui Para a gente falar sobre isso Alô, alô Rick Alô, alô Tudo bom, Anderval? Tudo bom Vamos falar do Prostale Então Vamos falar do Prostale Isso É verdade Olha Então como você trouxe muito bem As primeiras informações Sobre o câncer de próstata Isso Que é muito comum A partir dos homens De 40 anos Meu amigo Então você Não perca tempo Procure um urologista Os números são altíssimos Verdade E outro problema Muito comum Nos homens A partir dos 40 anos É a hiperplasia Prostática benigna Que é o inchaço Da próstata Isso é muito ruim Especialmente Pelas causas E pelas consequências Exatamente Então meu amigo A partir dos 40 anos Tem que se prevenir E tem que procurar Um urologista E o que é que você tem que fazer Constatando o inchaço da próstata Primeiramente Você tem um produto Super bacana Que é o Prostale Que é um produto natural Tá certo Perfeito E você não tem contraindicação Pode tomar sem problema nenhum E aí ó Ele vai agir De duas formas É legal Justamente Na questão Da impotência sexual Isso E nos problemas De dificuldade A urinar Vou fazer Uma observação Aqui importante Por que? As dificuldades Para urinar Tanto pode acontecer Com câncer de próstata Ok? E também Com a hiperplasia prostática Que vem ali Com o inchaço da próstata Então Por isso que você tem que ter cuidado A partir dos 40 anos Para fazer o que? Um rastreamento É isso Então não perca tempo Resolva isso agora Ligue o 0800-887-0893 E invista no seu maior patrimônio Que é a sua saúde Rapaz 0800-887-0893 E se a pessoa ligar hoje e comprar O que acontece Isso Exatamente É aí que está o legal Por que? Você ligando nesse telefone 0800-887-0893 Porque não é remédio É um produto natural Você só encontra nesse telefone Nós vamos entregar na tua casa A entrega é rápida E só vai pagar no final de novembro No final de novembro? No final de novembro É incrível, né? Você toma o comprimento Aí quando já estiver melhorando Você começa a pagar São cápsulas, né? Que você começa a ingerir São quatro cápsulas Normalmente que você ingere E aí, ó Os resultados são imediatos, né? São logo nas primeiras semanas Você já começa a sentir os benefícios do prostáleo Então anota este número E ligue agora 0800-887-0893 Cuide da sua saúde Tchau, Riqui Valeu, Aderval Obrigado, Riqui Obrigado Daqui a pouco a gente volta Para falar Do Leão O Leão joga hoje Na Ilha do Retiro Olha, sócio do esporte Tem ingresso de cinco contos de réis Parado de barra, né? Mas a movimentação está tão fraque O jogo vai ser nobre da noite E vamos falar do Timba O Timba vai jogar Não, do Timba não É do Santa Cruz É do Santa Cruz Vai jogar contra um operário Lá em Ponta Grossa, no Paraná E ninguém vai levar o dinheiro Vai levar a segurança Isso faz só uma loucura lá É rapidinho e a gente volta E aí, vamos tomar uma onde? Nem vai dar Ele tem compromisso, viu? Hoje vou começar meu pré-natal Pré-natal pra homem? Se liga aí Existe pré-natal pro homem também Com ele você não passa nada Nem pra sua companheira Nem pro seu filho E vai tá cheio de saúde Pra cuidar bem dele A Prefeitura do Recife Oferece o pré-natal do homem Nas unidades de saúde Tem os testes de sífilis HIV Hepatite B E C E exames de rotina Faz o teu, amigo Pré-natal do homem Quando você se cuida Cuida de quem você ama Comprar na Tupan É barato É bom demais Pra quem vai construir Pra quem vai reformar E muito mais Confira Piso 46 por 46 Em cenário extra A partir de R$ 13,90 Torneira, lavatório, metal Apenas R$ 149,90 Porta em alumínio 80 por 2,10 Postigo Quality De R$ 349,90 Por apenas R$ 289,90 Tábua de Passamort Por apenas R$ 79,90 E tudo em até 10 vezes Sem juros Home Center Tupan A sua casa mais feliz É 10 Jogo aberto Pernambuco Oferecimento Maravilha Motos A Casa da Ronda Ligue 21 22 0767 Estamos de volta E agora eu vou falar com quem? Com a minha amiga Jô, rapaz Ela tá aqui Chegou pra gente falar sobre o Vitão Tem gente que gosta, né, Aderval? Gosta demais Do nosso recadinho É verdade Então, presta E gosta de você também Beijo E galera do Facebook Sempre com o maior carinho Então, você que tá assistindo Agora, presta atenção Porque vamos falar Da sua saúde De um produto 100% natural Que tá fazendo a vida Diferença na vida De milhares de pessoas Em todo o Brasil Então, você que tá sofrendo Com formigamento Com pressão alta Com a má circulação Diabetes E a taxa do colesterol Toda alterada Então, que tal Tomar uma atitude agora Como? Ligando pro 0800 591-3119 Sim, estamos falando Do melhor ômega 3 do Brasil É verdade É o Vital 500 Ele é um complemento alimentar É 100% natural, gente E a base do puro ômega 3 Todos nós precisamos Tomar ômega 3 Bote isso na sua cabeça Ele age diretamente Na circulação A Jô tá tomando aqui, olha E todos esses problemas Que ela aborda aqui Eles vão desaparecendo Eles vão sumindo A Jô já tomou E agora eu vou tomar o meu Não é isso, Jô? Isso mesmo Sugestão do seu telespectador Deva fez Ela fala, fala, fala E não toma Então, toma sim Toma no ar pra você ver Agora porque é pra ele É pra ela É pra quem tem coração É pra quem se preocupa Em prevenir esses problemas Cardiovasculares É pra quem tem labiritite atacada Varizes inflamadas Você manda e mora também Em memória fraca Dê adeus esse inchaço Nas pernas Por conta da má circulação E quando a circulação melhora Tanta coisa fica legal Inclusive o namoro Melhora muito 0800-591-3119 Este é um número Pra você deixar de moleza Voltar a bater aquela bolinha Voltar a ter saúde Sair dessa poltrona, rapaz Ó, e a gente segue lembrando Que é um sucesso danado Há mais de 10 anos E que não vende em farmácia Então, só aqui no programa Do implacável 0800-591-3119 E não tem problema Com pagamento, não Não se aperreia Se você não tiver dinheiro agora E se tiver um cartãozinho de crédito Aí você paga no cartão dividido Tem a possibilidade de pagar No boleto bancário Agora se for à vista, hein, Jô? Se for à vista, mega descontão Mas é mega mesmo Aí você liga e já se informa Tira todas as suas dúvidas Estamos de plantão agora Esperando a sua ligação Além do mais, você recebe Na porta da sua casa Em até 24 horas Com a maior comodidade Pelo nosso motoboy E não paga um centavinho Mais por isso, né, Peba? É isso mesmo Alô, você que mora Na região metropolitana do Recife Você não paga nada Pela entrega Você também de Garuaru De Moreno Do Cabo Do Igarançuro Itapsuma Ligue agora E faça o seu pedido A entrega é de graça E tem promoção, Jô? Olha a promoção Porque você puxa a sardinha Para o seu telespectador, né, Déf? Então eu vou mandar, ó Você que ligar agora Vai ganhar de presente A vitamina D Para ter ossos fortes e saudáveis Melhorar a pele Melhorar o cabelo A estrutura dos ossos em geral Fica bem robusto Bem forte com a saúde Ok Mas é só para as 100 primeiras ligações Então não perde tempo Porque já está valendo 0800-591-3119 É isso mesmo Não perca tempo Ligue agora mesmo 0800-591-3119 Eu vou repetir para você 0800-591-3119 Porque viver com saúde, Jô É viver com Vital 500 Liga Tchau, Jô Tchau, Implacável É o reencontro do técnico Eduardo Batista Com a torcida do Leão Na Ilha do Retiro Hoje, às 9 horas da noite Vencer é uma obrigação Já que o Leão É o porteiro da zona de rebaixamento A apenas um ponto Vai enfrentar um adversário direto Na briga Na tabela O América Mineiro Tem 22 pontos E está Na décima colocação da competição Nós vamos ver a matéria de quem É do monstro Solta aí a bela reportagem Do meu amigo Mateus Içuca Imagem liberada Só do aquecimento Na véspera do jogo do Leão As câmeras ficaram voltadas Para o treino técnico Dos reservas A imprensa acompanhou o trabalho dos titulares Mas não pôde filmar Nem fotografar Eduardo Batista Comandou o posicionamento E a movimentação dos jogadores titulares do esporte Num treino tático contra o Sub-17 Incluindo bolas paradas ofensivas E defensivas O time titular rubro-negro Está praticamente confirmado E deve ter apenas uma alteração Em relação à derrota Da última rodada Trata-se de Morato O atacante entra na vaga de Rogério Expulso de Ângelo Santos É a primeira vez que Morato Emprestado pelo São Paulo Vai começar uma partida pelo esporte Só que o torcedor rubro-negro Mais do que alterações no time Quer mudança de postura Isso está deixando todos os jogadores chateados Acabou o primeiro turno E a gente fez uma pontuação ruim Até a parada da Copa A gente vinha bem Numa pegada boa E infelizmente a gente Passou por um momento difícil Pós-Copa A má fase do esporte pode ser traduzida em números Uma enxurrada deles O time não vence a nove rodadas Somou apenas um ponto depois da Copa E tem a segunda pior defesa do brasileirão A nossa situação é delicada É ruim A gente não tem uma vitória há muito tempo Mas mesmo assim os adversários não se desgarraram tanto O nono colocado tem 23 pontos 3 pontos a mais que a nossa equipe Então é uma vitória A gente não pode entrar no desespero 3 pontos nesta noite Podem significar muito mais O América Mineiro que goleou o esporte Na primeira rodada em Belo Horizonte É adversário direto na luta contra o rebaixamento Aliás, se o esporte perder Pode entrar na zona de queda Mas se vencer Han pode chegar à décima posição Precisa urgentemente dessa vitória Na equipe há um bom tempo ele não vence Quando eu falei pontuar É determinadas circunstâncias do jogo De repente 0x0 aos 46 segundos do tempo A gente vai querer um ponto Mas o primeiro objetivo é os três pontos A gente vai jogar para cima Vai tentar a vitória Os jogadores parecem ter compreendido A seriedade da situação Tanto que o tradicional rachão de véspera de jogo Não aconteceu Eduardo Batista se esforça Para fazer do reencontro com o torcedor Na Ilha do Retiro Um marco para o início do segundo turno do brasileiro Ele cobrou mais agressividade Principalmente dos nossos volantes Dos nossos extremos Encurtar essas jogadas pelos lados Que os adversários Quase todos Sempre tem esses extremos rápidos E jogadores que procuram fazer jogadas Pelos lados juntamente com os laterais Fazendo dobras É, tem uma conversa bonita aí o Hernando Aliás, ele é o melhor zagueiro que o esporte tem hoje Agora, Dudu Jogo se decide no vestiário Eu aprendi isso Jogo se decide no vestiário A turma que ganha no vestiário Ganha dentro de campo Então, naquela rodinha ali no vestiário Não é na pré-eleção não Porque os caras esquecem Hoje o mundo mudou Não é porque o treinador faz o blá 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 Dele lá no hotel Aí os caras saem Começam a ver rede social Liga pro pai, pra mãe, pro filho, pra mulher Pra namorada Pra o que tiver Desconcentra Desconcentra Então, é naquela rodinha Que o telefone já O cara já não usa mais, né? Ali faltando 10 minutos Pra entrar no campo É, viu, Hernando? Viu, Dudu? Viu, Magrão? Quem mais, meu Deus? Que tem moral pra falar É, Duval Mesmo não jogando, capitão Você tem moral Então, olhe no olho assim Na rodinha lá Diz Vocês têm que ter vergonha na cara Vamos honrar essa camisa Vamos respeitar a torcida Tem que dizer olhando assim Na cara um do outro lá, rapaz Não é pra mexer com essa turma Porque tá faltando vergonha na cara Tá faltando vergonha na cara Desses jogadores do esporte Com todo respeito à América, viu? Que é um time absolutamente irregular Tecnicamente Não vai me perder, por favor Com o gol de Matheus Ferraz Não vai me perder com o gol de Matheus Ferraz Aliás Eu sonhei, não Um amigo meu sonhou E disse pra mim Adeval, o jogo vai ser 2x1 Eu disse, pra quem? Aí ele disse Para o América Eu disse, como assim, porra América? Mas vão ser dois gols E Rimei vai jogar, né? Vão ser dois gols de Rimei E um gol de Matheus Ferraz Contra Olha pra aí 2x1 Diz que Matheus Ferraz Faz um pênalti de todo jeito Aí, qual é o medo que eu tenho? É do esporte não tomar um gol De Matheus Ferraz Meu Deus do céu Cadê? Bota a escalação do esporte aí pra mim, por favor Olha aí Isso, meu diretor Magrão, Cláudio Vink E Hernando Ronaldo Ronaldo Alves Pelo amor de Deus, Ronaldo Depois que tu renovou o contrato É de pior a pior, né? E Sander Ferreira Quem é Ferreira pra estar jogando nesse time, cara? David e Gabriel Não vai pra lugar nenhum Dudu Meu Deus do céu Marlone Morato e Hernani A única coisa que eu começo a pensar é o seguinte Se esse Morato for pior do que Rogério Aí, amigo, tchau Aí ainda ir pra segunda não É pra terceira, viu? Que pior do que Rogério Esse cara não pode ser, não Então, Marlone tá tendo oportunidade agora É homem de confiança Vamos embora Bora jogar bola Bora jogar bola E aí, o professor Eduardo Batista Continua barrando o Rafael Marques E os bastos E os bastos, né? O Felipe E o... Qual é? São dois bastos, né? Felipe e Michel Pronto Aí eu perguntei se o professor Tá correto Aí o Rafael Araújo Meu amigo professor Rafael Araújo Diz sim Porque Deles já basta Juliedson Lima Diz Rafael Marques Sim Os bastos de jeito nenhum Ícaro Não Ele deveria Era barrar David Ferreira Esses não jogam nem Em Série B Jackson Nunes Diz positivo Ele está observando Quem verdadeiramente Tá merecendo entrar João Paulo diz Deveria barrar o time Que vem jogando Os últimos jogos Everton Henrique diz Sim, Aderval Pois Rafael Marques É muito fraco Melhor que ele Mais barato É Neto Baio Neto Baio Neto Baiano Poxa Ressuscitaram Neto Baiano Aqui Então pronto Deixa eu dar uma passadinha Aqui no Face TV Tribuna PE Continue compartilhando E curtindo Dêner Ferreira Diz Porque Já falei Tiago Matos Diz Acompanhando de Portugal Hoje é 2 a 0 Para o Leão Eita Tiago Eita terra boa Eu gosto muito de Portugal Alô Lisboa Alô Porto Abraço para todos A Mauri Santos Diz Devam meu Leão Vai ganhar hoje Ou não vai Está perguntando a mim Eu estou É frio Júnior Santos Diz Esporte maior do Nordeste Altino Esse jogo aberto é demais Estou em Salvador Assistindo Que legal É por isso que eu digo Que o Facebook Não tem antena Está vendo Tem um em Portugal Tem outro em Salvador E por aí vai Continue compartilhando E curtindo Vamos falar do Santa Cruz Porque o Santa Cruz Porque o Santa Cruz Vai mudar a postura Para enfrentar o Operário Do Paraná Em Ponta Grossa Pelo menos É o que pensa o técnico Roberto Fernandes Para a partida deste domingo Às 3 da tarde É isso mesmo? O jogo vai ser Às 3 horas da tarde Tudo indica que O Tricolor Vai atuar mais cauteloso E que Dessa forma Vai ser um pouco mais Defensivo Mesmo assim O time não deve mexer Nos jogadores O treinador Apenas na filosofia Na filosofia de jogo No entanto caso O treinador opte Por o meu campo Mais forte Na marcação O volante Charles Pode ganhar Uma posição Entre os titulares O objetivo É surpreender O adversário Que está invicto Em casa Na Série C Foram 9 jogos Sendo 6 vitórias E 3 empates O técnico Roberto Fernandes Falou sobre A partida decisiva Diante do Operário Do Paraná Vamos ver o Bob Madrinha Em nenhum momento O Operário Deixou de se defender Pelo menos com 5 homens Em nenhum momento Pode ver todos os ataques Do Operário Quando o Santa Roubava a bola Vai reiniciar o jogo Olha lá 4, 5 jogadores Posicionados Então Foi muita maturidade Experiência Do grupo deles Só que agora Eles vão ter que sair Um pouco mais Porque o empate Favorece o Santa Cruz Bom Roberto disse uma frase Ainda quando estava No Náutico Que eu decorei ela E vou ficar sempre Lembrando no momento Oportuno Viu Roberto Decisão não se joga Decisão se ganha Preste atenção No que você diz Decisão se joga Decisão Decisão não se joga Decisão se ganha Então tem que armar Um time Estratégico Para não perder O jogo O Santa precisa Não perder E se perder Que seja de 1 a 0 Para levar para os pênaltis E ter uma sobrevida Então seja estratégico Com aquilo que você tem Na mão Uma outra coisa Presidente Timinho Não tire o foco Do campo não Todo mundo sabe Que em todo lugar Que vai ter um jogo Decisivo Inclusive no Arruda Presidente Timinho Tem o extra campo O povo vai para O hotel de madrugada Soltar rojão Bota criolina Água sanitária A bolecha dos cachorros Dentro do vestiário Em qualquer lugar do mundo Inclusive Presidente Timinho No Arruda Vocês já fizeram isso Então não fica com mimimi Ah em Ponta Grossa Eu já soube Que o cara No alambrado Puxa a camisa do jogador Que eles batem na porta Que eles botam o som Quem apela Perde Não é presidente Leva segurança Sim claro que tem que levar Leva cozinheiro Sim claro que tem que levar Toda a estrutura Para brindar Os jogadores Desse extra campo Agora Faça isso quietinho Se concentre nos caras Paga direitinho Para os caras Para poder cobrar Para poder chegar No vestiário Olhar no olho Um do outro Dizer Esse é o nosso jogo Vocês tem que honrar Lembra de domingo Arruda cheio É assim que tem que se fazer Para que esse negócio Lá vai ser bronca Já jogaram lá E foram maltratados Todo lugar é assim Inclusive no Arruda Viu Tá Bom Deixei aqui no Twitter Deixei aqui no Twitter Charles deve ser titular Diz aí a Júnior Diz sim deva Ele é um volante de marcação E o Santa precisa segurar o jogo Não adianta ir para cima não Porque vai tomar um gol Aí pronto Vai acabar para o Brejo Tiago Levedo Diz sim O jogo vai ser pegado E catimbado Charles é mais marcador Em relação a Carlinhos Paraíba Eu concordo plenamente com isso Viu Pepeu Sim Muito melhor que Jailson E tem um bom chute De fora da área Eu botava os dois Henrique Filho Diz concordo Mas se for ele O que entrar Tem que entrar Ou o que entrar Tem que entrar ligado Aliás Esse jogo Todos tem que estar Muito ligado Otávio diz Não deva Deve entrar no segundo tempo Pois o Santa não pode ficar Pensando só no empate Tem que marcar E tem que ganhar o jogo Na velocidade Ganhar o jogo Na velocidade Tá A turma do Facebook TV Tribuna PE Quem está aqui A Cássio Barbosa O esporte vai ganhar De 2 a 0 Diogo Ebert Aderval Todo no Paraná E domingo estará em Ponta Grossa Apoiando o mais querido Do Norte e Nordeste Que legal rapaz Que coisa boa Tony Bezerra Terá Ronaldo Alves Tira Ronaldo Alves Pelo amor de Deus Toritama ligado no programa Alô, alô Toritama Rafael Almeida Diz o esporte Tem que contratar Mais 2 zagueiros Volante Meia e lateral Deixa eu ir cuidar da vida Gente Sérgio Eis-me aqui Digníssimo Olha só Que pretão Agora não Gostasse? É As ordens também Viu Obrigado Sérgio Duas garotas estavam desaparecidas Sim Elas foram localizadas E dizem que enquanto estavam desaparecidas Eram mantidas em cárcere privado Por um amigo da madrinha Meu Deus A história é a seguinte Essas duas moças Elas moravam com a madrinha Certo? Certo E a madrinha tem um companheiro Entendi Só que tinha um amigo Que passou um tempo na casa dessa madrinha Sei As meninas teriam acusado este tal amigo De abuso sexual Eita O cara teria ficado com raiva E por vingança Teria raptado as meninas Entendi Que passaram um tempo desaparecida Dando desespero à família A gente entrou na campanha Para localizar as meninas também Só que agora Felizmente as meninas Foram localizadas E o caso Vira caso de polícia Por conta da suspeita De que elas tenham sofrido abuso É um dos destaques Do programa de hoje, Aderval Que bronca, né Sérgio? Então Até já, viu? Até já Olha, muito obrigado a você Pelo carinho e pelo amor Nós temos um encontro marcado Amanhã Meio dia Aqui na nossa TV Tribuna Com o jogo aberto Pernambuco O Sérgio vem aí Com o Ronda Geral Olha, tá bom Eu tenho que você Que tá em casa também E diga comigo Feliz é aquele Que tem Deus no coração O implacável vai mergulhar O programa Sérgio Dionísio Muito obrigado Meu amigo Aderval Barros E você, minha amiga E meu amigo